Este é um podcast que explora as várias vertentes da sustentabilidade, com foco no presente, a pensar no futuro. Junta-te a mim e aos meus convidados aqui na selva e ajude-nos a criar um mundo melhor para ti, para nós e para as gerações futuras. Welcome to the jungle! A Catarina Gouveia tem uma ligação especial com a sua família e a natureza. Nas suas redes sociais, podemos ver todos os dias o amor que entrega em tudo o que faz. Pratique exercício físico, come de forma saudável e consciente, o que nos inspira todos os dias a ter um estilo de vida mais saudável e sereno. A Maria Falcão nasceu em Lisboa, mas é uma mulher do Norte. Sempre bem disposta, cheia de energia e não só. Partilha muito o amor que tem pela família, pelo exercício físico e, acima de tudo, pela comida. Adepta de uma alimentação 100% vegetal, contagia-nos com as suas maravilhosas receitas todos os dias. Catarina e Maria, bem-vindas à minha selva. Este é o primeiro episódio e vamos entrar numa verdadeira aventura. O meu nome é Leão e espero que estejam confortáveis na cadeira que escolhi para vocês. Sem mais demoras, vamos iniciar este podcast. Catarina, peço-te por favor que cliques no botão. Ok, então vamos lá. Feito. Primeira pergunta. Na vossa visão, quais é que são os maiores desafios que enfrentamos atualmente ao nível da sustentabilidade? Queres que eu comece? Ok, obrigada. Então, na minha visão, eu continuo a achar que os maiores desafios passam pelos hábitos dos consumidores e, neste caso, os maus hábitos, que começam essencialmente dentro das nossas casas e, sobretudo, na nossa mesa, nos nossos pratos. Acho que se nós, individualmente, nos consciencializássemos de como podemos ter impacto a cada refeição, se mudarmos a nossa forma de nos alimentarmos e de nos nutrirmos, criamos um impacto gigante e, se cada um de nós tivesse essa noção, o impacto seria gigante e sentiria-se. Portanto, acho que o maior desafio é, sobretudo, a consciencialização coletiva. Acho que se nós tivéssemos mesmo essa consciência de que, dentro da nossa casa, a começar em nós, em cada um de nós, nós podemos fazer a diferença, conseguíamos sentir a mudança. E teríamos também essa responsabilidade muito mais presente e, na hora de fazer as nossas escolhas, que começam no supermercado ou cada vez que vamos jantar ou almoçar fora, se sentíssemos esta responsabilidade, as escolhas seriam diferentes e o planeta, com certeza, agradeceria. Não sei, esta é a minha opinião. Sim, eu acho que passa mesmo por este acordar, não é? Para esta realidade que ainda não é assim tão comum. Ouvimos cada vez mais ouvir-se falar de ser mais verde, ser mais sustentável, mas acho que ainda falta muito interiorizar isso e encarar isso como uma realidade. E acho que sim, acho que no que nos cabe a nós, ainda por cima mais a área que eu partilho, que eu trabalho, que é a alimentação vegetal. Como a Catarina estava a dizer, acho que é mesmo dos passos maiores que nós podemos dar, onde tem mais impacto, porque se calhar noutras coisas, numa peça de roupa, ou é uma coisa de X em X meses, uma refeição são três ou quatro vezes ao dia. Por isso o impacto é gigante das escolhas que fazemos na nossa alimentação. Claro que seria bom também, a nível governamental e de marcas, empresas, também haver uma ação maior, mas isso é algo que para já nós não conseguimos, por isso se nós agirmos no que conseguimos, acho que vamos influenciar os outros, vamos fazer a nossa parte e isso é fundamental. e perceber que esta questão da alimentação não passa só pela saúde, mas que tem um forte impacto a nível ambiental, acho que ter essa percepção é um passo gigante. Sim, eu queria só acrescentar aqui uma ressalva de que com isto não é quase desviar o consumidor, digamos assim, para o veganismo ou para uma alimentação 100% vegetal, porque eu acredito que as pessoas tenham hábitos, e nós aqui em Portugal temos hábitos que são culturalmente muito... Intrínsecos. Sim, muito enraizados e que são muito difíceis de os retirarmos, e nem sequer é justo porque faz também parte de uma cultura, de repente retirarmos aos nossos pais, eu sinto muita resistência em relação às gerações mais velhas. Quando eu comecei a querer implementar os meus hábitos alimentares dentro da minha casa, quando vivia com os meus pais, foi muito difícil, primeiro porque eu era muito mais jovem, não tinha tanta maturidade para saber lidar com a resistência que eles me ofereciam. Mas também eu praticava um bocadinho a incompreensão, porque eles eram tão ligados à cultura, não é? Sim, impor-se calhar um bocadinho também cria, de outra parte, uma reação menos receptiva, não é? Sim, e por isso salvo a guardar de que quando eu falo em agir com mais responsabilidade no momento de fazer as opções de consumo para as refeições, eu nem estou a sugerir um virar-nos veganos ou 100% uma alimentação vegetal, bastava um consumo mais reduzido de carne para criar um impacto gigante. E eu falo, uma vez que a pergunta era, os maiores desafios que a sustentabilidade enfrenta atualmente, dado que a indústria agropecuária é a indústria que mais consome água, que mais consome terreno, terra, que mais consome, que mais liberta gases, mas acho que faz sentido que cada um de nós possa fazer a sua parte e que, lá está, à noite quando vai dormir, pensa, ok, eu pelo planeta tenho a minha consciência tranquila. E porque nós falamos tantas vezes do, ainda agora estava a vir para o podcast e ali na Inicidade 5 tem um grande cartaz que diz, fecha a torneira durante um minuto. Nós falamos muitas vezes da importância de poupar a água quando lavamos os dentes e não se ouve tão comumente a importância de, olha, quando escolher, pelo menos, algumas vezes por semana, evite comer carne, não faça uma segunda-feira, existe este movimento, faça uma segunda-feira, não é? Sim, sim, sim. Ah, fala-se menos e gostava que este movimento tivesse mais peso. Sim, sobre o que estavas a falar da indústria agropecuária, nós conseguimos alimentar 60 bilhões de animais e não conseguimos alimentar 7,5 bilhões de pessoas na terra. Claro, também muito por culpa da distribuição de riqueza. Não conseguimos porque não nos propomos a isso, não é? Sim, sim, sim. É possível. Mas, claro, se é possível alimentar estes animais, era por isso que queria referir. Que muito dos cereais, da soja, fala-se muito da soja, mas a soja que é produzida não é para nós. Exatamente. Sim, sim, porque infelizmente às vezes recebo mensagens que dizem, ah, mas a soja, a produção de soja também não é sustentável. Não é sustentável porque aquela soja que está a ser produzida e aquele terreno está a ser ocupado para ir alimentar os animais e para os animais, por sua vez, serem alimento para os humanos. E isso é só incoerente. No meu ponto de vista, claro. Leão. Maria, é a tua vez de ligar no botão. Segunda pergunta. Falem-nos das vossas principais práticas para enfrentar estes desafios. Como referi, a alimentação vegetal também é o meu maior foco no meu dia-a-dia e depois também nas partilhas que faço e por isso acaba por ser aí que pesquiso mais, que ocupe mais do meu tempo também para perceber melhor e como falámos tem um grande impacto. Dentro da alimentação vegetal eu procuro escolher coisas sazonais, locais, tenho a preocupação por exemplo de procurar, seja biológica ou não, mas produtores locais e se consumir dos produtores locais já consequentemente estou a consumir coisas sazonais. E isso também me ajuda a aprender a cozinhar certos alimentos, a ter sempre variedade, porque às vezes estamos muito habituados a comer certas coisas que não me proíbo de nada, mas coisas que vamos vendo, a banana ou o abacate, ou por exemplo agora tenho que comer imensos abacates, mas são da minha avó. Maravilha. Não vem de um sítio longínquo, por isso eu acho que como a Catarina ao cá está a referir em relação à carne, que não temos que deixar, pronto, no meu caso como sou vegana sim, mas que não temos que proibir, acho que não é que não podemos consumir nenhum tipo de alimento que venha de um sítio mais longe ou que tenha um certo tipo de embalagem, mas se a grande maioria das nossas escolhas for nesse sentido mais local, mais sazonal, também ao optar por isso, menos probabilidade de escolher ingredientes que venham embalados, pronto, e depois as pequenas, quando opto por ir ao supermercado, as pequenas ações que também já temos ainda bem ouvido falar de levar o meu saco, muitas vezes me esqueço e sou aquela pessoa que vai no supermercado assim a abraçar a comida toda. Eu às vezes não me esqueço, mas vou à procura das caixas, nos supermercados quando estão nas prateleiras às vezes tem aquelas caixas. Caixinhas vazias. Sim, então às vezes nem estão vazias, porque elas às vezes vão retirar, mas eu faço que estejam vazias, ponho assim empilhado, retiro a caixa assim discretamente e vou. É uma opção mais inteligente que a minha. Sim, mas passa um bocadinho por aí a preocupação também, depois dos próprios alimentos que tenho em casa, tentar que não haja desperdício deles, porque temos a sorte de ter abundância, mas ter o cuidado e a atenção de que não aconteça o deixar estragar nada e tentar aproveitar o máximo dos alimentos, às vezes não há a prática de usar o caldo do brócolis e tentar sempre procurar aproveitar todas as, nem que seja pôr uma sopinha, triturar tudo numa sopinha. E às vezes até devem nascer receitas, pelo menos eu sinto que nascem receitas do reaproveitamento alimentar, ou seja, daquilo que sobra, eu às vezes recrio coisas que nem imaginava. Sim, sim, e descobrir texturas, sabores novos, porque às vezes a parte do alimento tem um sabor diferente da folha, por isso acho que passa assim um bocadinho por aí. Sim, então sou muito idêntica às que a Maria referiu, dentro de casa, sem dúvida, opções alimentares mais sustentáveis, como optar por alimentos sazonais, sem dúvida, por produtores locais e por estas pequenas práticas que depois de bem implementadas fazem toda a diferença, que lá está, multiplicadas, se cada um de nós tiver essa consciência, multiplicadas por milhares e milhões de pessoas. O impacto é gigante, como levar o nosso próprio saco, utilizar a nossa, eu venho sempre com a minha garrafa, mas tenho aqui o copo, mas utilizar a minha própria garrafa de água reutilizável, o que faz com que eu não tenha sempre de andar a utilizar garrafas de plástico. Sim, é uma coisa tão simples esta questão da garrafa, mete-me imensa impressão, ainda por cima, como pratico de expor todos os dias, ver a quantidade de pessoas que está a utilizar uma garrafa de plástico descartável, mete-me assim mesmo, que é uma coisa que vamos comprar uma vez e faz uma diferença enorme. Então se pode comprar uma vez e utilizar a mesma, apesar de não ser o mais saudável, pois, sim, o que seja plástico descartável, sim, não é o ideal. Mas são pequenos hábitos que fazem toda a diferença. Sim, 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 e que se tornam automáticos, não é propriamente uma obrigação ou algo que implique mais tempo ou mais esforço. Isso, isso mesmo. E que também ajuda a economizar, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que também é importante referir o consumo energético das nossas casas, que também traz um grande impacto e negativo impacto. e acho que há certas práticas que nós, pelo menos lá em casa, começamos a implementar e que hoje em dia já não nos conseguimos, por exemplo, deitar sem desligar as tomadas. Reduz bastante o consumo energético. Sim, as luzinhas vermelhas que ficam. Sim, por exemplo, cada vez que ligo o forno, aproveito e tento racionalizar aquela energia e faço várias coisas. A nossa conta da luz agradece e o planeta também, porque é super importante que nós, enquanto consumidores, estejamos conscientes de que o consumo energético que se faz é tão pesado e é tão impactante para o planeta e que, com pequenos gestos, nós podemos mesmo reduzir este consumo. Quando escolhemos os programas das máquinas, tentar sempre que seja o eco, e às vezes há muita reticência. Ah, mas o eco demora mais tempo, eu acho que isso não é bem assim, mas demora mais tempo porque, ou seja, todos os mecanismos são feitos com um recurso em uma energia muito mais reduzida e leva mais tempo. Na máquina de lavar a roupa, na máquina de lavar a louça, em tudo. Há uma dica fantástica que eu poupo litros e litros de água e desde que comecei a praticar, é uma diferença, por exemplo, na conta da água, que dá para perceber que é naquele momento em que estamos à espera que a água aqueça, termos, agora eu tenho uma chantal aqui onde a esperança toma bem, mas ter uma bacia, qualquer coisa, reaproveita-se aquela água, nem que seja para os autocolismos, está ali mesmo ao lado e não custa nada. Agora, eu penso assim, os banhos que eu já tomei e que a água ficava ali a correr, aquela água toda desperdiçada. portanto, acho que estes pequenos, estas pequenas práticas dentro das nossas casas, também faz assim um grande movimento e um grande impacto ambiental, que espero que seja útil com esta partilha e que as pessoas tenham essa consciência. Assim, por alto, acho que são estes. Sim. Obrigado pela partilha, perfeito. Os produtos de origem animal são um tema central nesta conversa. O que é que vos motivou à mudança da alimentação, retirando esses produtos? Então, a mim foi, vou ser completamente honesta, não foi assim um despertar de o planeta está a precisar de ajuda e eu vou fazer a minha parte. Apesar de devia, mas na altura, foi mais ou menos há 10 anos, ainda não ecoava tanto esta problemática da sustentabilidade. Mas há 10 anos eu atravessei ali um período, tive uma crise de acne tardio, que era o nome que se dava, não sei se ainda acho que deve ser, e um acne severo tardio. Portanto, não era suposto uma miúda de 26 anos ter um desrolamento hormonal tão forte que de repente a minha cara era toda, eram vulcões em erupção. E na altura optei por me consultar com uma dermatologista que me sugeriu uns certos tratamentos que eram super fortes, os roactãs, eu tinha de fazer na altura análises também ao fígado e percebi que aquilo ia ser muito impactante para a minha saúde, porque ia bloquear a produção de gordura no meu corpo e que iria prejudicar outras funcionalidades do meu corpo. Quiseres experimentar outra via? Quis, e foi na altura que comecei a experimentar, procurar e informar-me porque aquilo estava a acontecer, se não era suposto, devia haver alguma desregulação em mim e portanto ia procurar a solução, mas de uma forma mais natural. E ainda bem que o fiz, porque encontrei toda uma informação que nunca tinha imaginado e que, só que não tinha imaginado porque nunca me tinha sido, eu nunca tinha sido obrigada a parar e a confrontar-me com uma realidade que é, nós somos o que comemos e nós somos o que absorvemos, aquilo que absorvemos e a comida que eu estava a dar ao meu corpo Era lixo autêntico e de lá, desse lixo não conseguia absorver nada, nenhum nutriente e eu comia muito fast food, comia muita comida processada e portanto, coitado do meu corpo não tinha nada para segurar e a minha pele estava a ser um reflexo só desse lixo que eu lhe dava e portanto comecei a apaixonar-me pela nutrição, comecei a procurar bastante informação, fui uma autêntica autodidata, tornei-me quase obcecada na altura porque eu fiquei só chocada como é que ninguém falava sobre isso e como é que deixavam que as pessoas se alimentassem daquela forma, sem uma bandeira erguida de isso não é o melhor para ti, mas se quiseres tens acesso a este prazer. Mas eu deixei o prazer de lado, o prazer de sentir que me estava a alimentar de forma saudável era tão mais gratificante. Claro, porque também é um prazer muito momentâneo, não é? Isso, isso, sem dúvida. E a comer saudável a longo prazo sentes-te muito melhor e depois percebes que faz muito mais sentido. Sem dúvida, para mim fez todo o sentido. Claro. E associada à nutrição e à alimentação mais saudável veio, inevitavelmente, a sustentabilidade. Acho que a sustentabilidade e a saúde andam de mãos dadas e faz todo o sentido que assim seja. E foi a partir daí que me apaixonei e comecei a perceber que eu poderia ser muito mais responsável e consciente e muito mais amiga de mim mesma e amiga do planeta com as minhas escolhas. Pronto, foi assim o início. E o teu? Sim, esta questão mais pessoal e de saúde também tive sempre esse entusiasmo e essa curiosidade, talvez também um bocadinho pelo meu percurso, pela minha profissão enquanto bailarina, tinha sempre essa preocupação porque precisava de ter energia e daí também ter sempre os meus gostos sobre alimentação, exercício físico, porque eu exercício também para me preparar, para prevenir lesões, por isso essas duas coisas sempre foram assim pontos de interesse para mim. Em relação à alimentação vegetal, eu obviamente não por vontade própria, mas até aos três anos fui vegetariana, porque a minha mãe o era, sim, quase há 30 anos, por isso não era assim muito comum. E o percurso da minha mãe foi precisamente por questões de saúde e descobriu a macrobiótica, isto há 40, 50 anos atrás e mudou totalmente a saúde, deixou de tomar medicamentos que tinha que tomar diariamente e mudou totalmente a saúde e por isso levou isto com ela para a vida dela e depois ela tornou-se um bocadinho menos restrita, digamos assim, mas a minha alimentação sempre foi maioritariamente vegetal, ou seja, coisas como tofu ou bebida de arroz ou sei lá, coisas que agora são normais, tipo tâmaras e quinoa, sempre tiveram presentes na minha alimentação, por isso apesar de eu comer tudo, isto sempre foi muito comum para mim. E o que me levou até ao momento do veganismo, até foi precisamente o momento em que houve um maior consumo de carne. Bem, eu pela primeira vez tidi fazer uma dieta e fui a nutricionista e basicamente era comer frango ao batum todos os dias, ao almoço, ao jantar, era uma coisa que eu nunca tinha feito, apesar de eu comer de tudo, eu comia carne uma vez por semana, peixe duas ou três, pronto, acho que comia de uma forma equilibrada um pouco tudo como seria suposto e eu comecei-me a sentir super mal, a nível digestivo, sempre com fome, sem energia e começou a ser assim estranho para mim, comecei também a ficar enjoada de comer sempre a mesma coisa e então comecei a criar alguma aversão àqueles alimentos e fui pesquisando documentários, primeiro mais sempre sobre saúde, até que cheguei a uma palestra do Gary Iorowski, que é um ativista vegano, em que ele expõe os pontos dele e com muita base científica, não só sobre a nossa saúde, mas sobre a exploração animal e isso foi o que me fez depois daquele momento a dizer ok, pronto, agora vou mudar. Eu acho que é algo pessoal de sentir, eu não quero contribuir para o sofrimento de nenhum ser vivo, mas ao mesmo tempo sinto que também não é uma escolha tão pessoal assim porque na verdade a minha ação está a influenciar outro ser, por isso acho que também não é assim algo tão autocentrado e que devia haver um bocadinho essa preocupação. Claro que estamos a falar também porque estamos a viver isto, nós estávamos a falar há bocadinho de há uma exploração massiva que não seria suposto, não é? Nem sequer estamos a falar das próprias pessoas, terem os seus animais e serem elas, por isso isto está tão exagerado que temos que mesmo tomar alguma ação para que não haja assim esta exploração massiva. Mas sim, foi este momento que me fez enverdar pelo veganismo e primeiro na alimentação e depois fui percebendo que os produtos de origem animal estavam em tudo, nos cosméticos, na roupa, claro que a alimentação é onde tem mais impacto, não é? São muitas refeições ao dia, mas depois há outras coisas, pronto, os animais como entretenimento. Sim. É assim, acho que também é preciso ir com calma e também não nos culpabilizar culpabilizar? Sim. Muito porque é assim mesmo muita informação de repente, mas acho que todas as ações são boas. Eu fico super feliz quando alguém me diz que passou a fazer uma refeição vegetariana por semana porque, na verdade, qualquer ação é sempre positiva. Acho que também ver por esse lado é importante. Existe a ideia que o veganismo e a saúde são sinónimos. Concordam? Não. No meu caso, eu tento que seja uma alimentação maioritariamente integral, a partir de frutas, legumes, cereais integrais, feijões, sementes, frutos secos, mas claramente que não. Ser vegan é não incluir qualquer produto de origem animal, tanto na alimentação como no lifestyle, digamos assim. Por isso, eu posso ser vegan e comer batata frita de pacote todos os dias. Ou até já ir ao Burger King ou coisas assim. Por isso, se por um lado eu acho ótimo que hajam opções para toda a gente, não penso todo que seja uma opção que devemos usar recorrentemente. Por isso, respondendo, não. Mas pronto, tira a questão do impacto para com os animais e não há essa exploração. Acho que isso é importante. Mas depois para connosco próprios já é outro caminho. Sem dúvida, concordo com a resposta da Maria. Até porque nós cá em Portugal temos muito o hábito de o nosso prato se focar muito na proteína. É um bocadinho da salada, não é? Uma salada, quando pedimos é uma salada que vem com a folha de alface e um bocadinho de tomate e depois é um hidrato que costuma ser ou a batata ou o arroz ou a massa e depois a proteína que costuma ser o peixe ou a carne. E há muitas vezes aquela decisão de ok, eu agora vou deixar de comer carne, peixe ou carne. E retira-se só isso. E retiram, continuam com o mesmo prato e retiram a proteína e continuam diariamente a alimentar-se com os hidratos de carbono, ou seja, tenho a massa, o arroz e principalmente vejo este erro muito frequente nos jovens que querem dar esta contribuição e eu também senti-me muito afetada quando vi os documentários e deixei de comer carne, quando fiquei alarmada como é que eram produzidos os animais e efetivamente o que é que era que chegava ao prato, sabes? Eu acho que nunca me tinha questionado assim, bem, este bife é um animal, era um ser vivo. Pronto, mas isto já é outra conversa. Sim, é diferente vermos chegarmos ao prato. É aquele momento que nunca te questionas, sim. Ou teres alimentar-te e pensar ok, isto é um alimento e não. Sim, nós fazemos essa dissociação do animal que gostamos todos, queremos abraçar e depois para o que temos no prato. Isso mesmo. Mas seguindo o raciocínio e então continuamos com a salada, com as três folhas de alface e um bocadinho de tomate e os hidratos de carbono e a longo prazo, nem a longo, a médio prazo, naturalmente começamos com as carências nutricionais. Portanto, sem dúvida que o veganismo não é sinónimo de saúde quando não é bem praticado e quando não é bem, quando não é consumido de uma forma perfeitamente consciente e clara. Da mesma forma que se pode não ser vegan, mas ser saudável. Sim. Sem dúvida que uma alimentação maioritariamente vegetal está mais do que provado que é o melhor para nós, para o planeta. Sim. É isso mesmo. Aqui na Selva sou o único que tem Wi-Fi. Se depois quiserem posso partilhar a senha. Estou neste momento a ver as vossas redes sociais e a notória dedicação à cozinha. Não quero clicar no botão, mas vou-vos fazer esta pergunta totalmente espontânea. Cozinhar é realmente um ato de amor? Sem dúvida. Sem dúvida. É um ato de amor e começa num ato de amor quase para nós mesmas, não sei se tu concordas, mas quando estou a cozinhar estou a dar a oportunidade a mim mesma de parar e de me debruçar sobre a minha arte preferida, que é estar ali a juntar A mais B mais C, depois inverter, depois experimentar. E estou envolvida numa paixão que me consome o tempo de uma forma que eu nem sinto que ele passa. Estou completamente absorvida e portanto é um ato de amor por mim mesma, por me dar essa oportunidade de estar a praticar o que mais gosto. E depois um ato de amor para com os outros porque estou a preparar para ser saboreado por alguém e na preparação tem o ingrediente mais importante que é o amor que lá coloco. E eu vejo toda a diferença de quando eu cozinho com pressa, sem espírito presente e quando cozinho com toda a dedicação, com todo o tempo e empenho para alguém. E eu adoro, por exemplo, eu gosto muito de partilhar os meus pequenos almoços porque de facto o meu pequeno almoço é aquela refeição de começar o dia e eu gosto que seja bem elaborado, bem apresentado, porque depois o dia muitas vezes é correr. Já dá o mood para também para o resto do dia, não é? Se damos aquele tempo já vai ser também um bocadinho mais calmo, porque com as vitaminas que precisamos também já vai... Sim, a forma como começa o dia para mim é super importante. É o momento em que acordo, se puder logo fazer exercício físico, é o tempo que eu dedico a mim próprio e se eu puder preparar a minha refeição e também a do Pedro, é quase definir qual é que vai ser o ritmo do dia e saber que tenho o controle dele. Claro que eu não tenho, porque há muitas coisas que eu não controlo ao longo do dia que vão acontecer, mas dá-me aquela segurança e aquilo já ninguém me tira, sabes? E respondendo à questão, sem dúvida. E depois é estar ali à mesa a partilhar a refeição. Estava a dar o exemplo do pequeno almoço que eu costo e o fazer com o Pedro. É um dos nossos momentos que temos ali a dois. É de partilha, é de traçar os planos para o dia e é de saborear e é de falar sobre aquilo que se preparou. Eu acho que é das coisas tão bonitas que nós fazemos à mesa. E acho que nós estamos a perder muito isso, porque há cada vez mais a prática do Uber Eats. Eu vou ali buscar qualquer coisa para comer e as pessoas acabam por fazer as refeições num tempo individualizado, um come no sofá às oito, o outro chega mais tarde, come qualquer coisa na mesa do escritório às nove. E perde-se esta essência de nos sentarmos à mesa, em família, a conversar sobre aquilo que é verdadeiramente importante. Porque estamos tão envolvidos na onda do dia-a-dia, na onda da sociedade, o apresentar resultados, de não falhar profissionalmente e comemos à pressa, sem dar valor àquilo que estamos a comer. Sim, sem sentir, acho que depois também, não é, quando estamos a valorizar o que estamos a comer, também estes processos de querer comer melhor e também acabam por acontecer. E há uma coisa que eu faço imenso, que eu adoro esta partilha. Às vezes, quando sou eu, adivinha lá, não sente-se aí qualquer coisa nova neste batido, ou nesta panqueca, ou nestas pás, o que é que achas que tem? E estamos ali, a viver, em vez de estarmos mergulhados na rapidez, estamos ali naquela troca que é tão boa, acho que são estas coisas que ficam, estes pormenores que ficam da vida, desta partilha. Não sei, mas isto para mim é que é o amor do dia-a-dia. Sim, eu, esse momento de refeição, sinto que não valorizava nada e tinha muito essa coisa de... Então, o pequeno almoço, tipo, ah, se era correr no comboio, não valorizava nada. E agora também sinto isso, de respeitar aquele tempo, e mesmo que até sozinha e que não seja em partilha, de saborear realmente a comida que estou a comer, de me sentir grata por a comida que estou a comer. Acho que esse momento é mesmo importante e era algo que não valorizava e não dava assim muita atenção. E fazia assim sempre meio rápido e... Mas sim, para mim cozinhar também veio muito... Porque sou muito golosa, sem dúvida alguma. E queria comer um bolinho e como a minha mãe não fazia, e aí eu descobri como é que sozinha. Mas também muito poder dar e sentir também que tenho esta ferramenta que posso tornar o dia de outra pessoa melhor. Então acho que sempre senti desiasmo nisso de poder deixar alguém feliz com uma ação simples da minha parte. Por isso acho que também começou muito por aí, mas sim, que também é um cuidado para comigo, eu dar o tempo para fazer uma refeição nutritiva para mim. Acho que também tem uma parte criativa do que estavas a dizer, de juntar os ingredientes. E eu gosto muito desse lado criativo da cozinha. Raramente faço duas refeições exatamente iguais. Para mim fazer receitas é assim difícil, porque quando eu vou fazer a segunda vez, já é... E se eu experimentasse por isto ou... Já nem tu lembras, não é, às vezes? Sim, e mesmo que esteja escrito, tenho mesmo... Ai, agora queria experimentar fazer desta maneira. Então esse momento também de alguma criatividade acho que também é super estimulante. É, sem dúvida. Maria, tenho curiosidade para saber qual é que é a próxima pergunta. Clica no botão, por favor. Para além do gosto pela culinária, o exercício físico está presente nas vossas vidas. Na vossa opinião, a prática de exercício físico pode-nos ajudar mentalmente na nossa vida? Totalmente. Para mim já proponiu muitos. Totalmente mesmo. Para mim, para mim é assim mesmo não negociável o momento do meu dia. Às vezes posso acordar assim um bocadinho mais estressada, a suburbada com as coisas que tenho para fazer, ou com alguma coisa que está assim, que não está a correr tão bem. E depois de praticar exercício, muda tudo mesmo. Eu até posso começar assim contrariada. Ai, mas eu devia estar a fazer aquilo e não estar aqui. E a meio... já me esqueci, já estou presente. Mais uma vez é um momento em que tenho que me obrigar a estar presente. E isso é fundamental, não é? Isso que se fala tanto de mindfulness e da meditação. E isso podemos aplicar, não só estar sentados, mas acho que isso tem muita aplicabilidade em várias coisas que podemos fazer durante o dia. E termino e sinto-me mais confiante. Por isso, também já há muito mais corajosa para enfrentar essas coisas. E melhor autoestima. As endorfinas que são libertadas também me deixam logo numa disposição diferente. Por isso, sem dúvida, para mim é mesmo fundamental. E acho que para quem está a começar ou precisa de começar, acho que... Bem, como todos os hábitos, mas é... Ok, vou fazer um bocadinho... Não tem que ser logo imenso, não é? Vou fazer hoje um bocadinho e amanhã mais um bocadinho. Nem que seja primeiro 10 minutos ou só uma caminhada. E vamos... é um bocadinho como a alimentação. Vamos nos sentir tão bem que queremos fazer mais e mais. Agora treinar mais tempo ou descobrir outro desporto. Ou em vez de ser 3 vezes por semana, ser 5. Porque acho que é mesmo... Não passa mesmo só pela questão física. E para mim eu não dou mesmo... Claro que gosto de me sentir bem comigo, com o meu corpo, mas não dou mesmo foco na importância a isso. Mas sim mais pelo desafio. E sentir também mesmo se está a custar. Sentir que ok, mas eu vou ultrapassar isto, isto é momentâneo. Acho que isso também depois levo isso para o resto do meu dia. Sim, sem dúvida. Acho que falaste tudo. Identifiquei-me completamente. E quando tu falaste da confiança que nos traz, acho que é muito isso. Porque eu quando vou fazer o meu treino diário, eu treino muito mais a minha mente do que o meu corpo. Eu não tenho dúvida. E ao final de um treino, é o momento em que eu me sinto mais confiante e mais poderosa. É um poder que me invade de... Ok, estou pronta para o meu dia, nada me vai abalar e nada me vai preocupar ou retirar desta minha zona de conforto, porque o mais difícil quase do dia para mim já foi feito, que foi combater a minha preguiça. Está-me a faltar a palavra. Superámos esta... Conosco próprios. É combater a preguiça e realçar, reafirmar, diria assim, reafirmar a minha força de vontade. E a disciplina, não é? Se eu consegui ter disciplina para isto. E portanto, se eu tenho capacidade para lidar com toda aquela... Catarina que me diz, não vás. Não, porque tu tens tanta coisa para fazer. Não, o teu corpo também está cansado. Treinaste ontem, não vás hoje, faz descanso. E hoje está a chover, está a frio. Aquelas desculpas todas que não sei como, mas me veem à minha cabeça. Sim, que estão lá sempre. Se eu tenho capacidade e força de vontade para lidar com elas e fui, treinei ali, uma hora, exatamente o tempo que me propus e até saí da minha zona de conforto, aí eu chego ao final e penso assim, mas que poder que eu tenho? E aquele poder já ninguém me tira. E pode vir o trânsito a seguir, e pode vir alguém tentar fazer um ajuste de alguma falha que eu esteja. Acho que é muito difícil, depois daquele momento, eu sair da minha paz e da minha serenidade. Porque se eu já lidei com o pior de mim, que era aquela Catarina que me estava a empurrar para trás, consigo lidar facilmente com quem quer que venha para me destabilizar. Sinto mesmo esse poder. E, portanto, sem dúvida que nós conseguimos prevenir muitas doenças do foro psicológico, porque o treino, um treino físico, é muito mais um treino mental e emocional E faz-nos também conectar com o corpo, porque acho que há muito esta desconexão com o nosso corpo, quase que é só, tipo, andamos, levamos isto. E não, é a nossa casa e temos que ter essa conexão com o corpo. Sim. E também a nível mental, fazer essa conexão, o estar presente, o perceber o que é que estou a pensar, e desafiar. Não, espera, eu consigo mais um bocadinho. Sim. Não, ainda não vou desistir já. Eu acho que essa conexão também nos faz... E a constante superação, não é? Sim, sim. Isso para mim é um... Que te faz perceber o teu próprio valor. Sim. Afinal, consigo-me superar todos os dias, se te propuseres a isso todos os dias um bocadinho. Sim, e mesmo esta questão química, não é? Sim. Das endorfinas, é assim, é... Cientificamente mais do que sustentado. Sim, não conheço ninguém que cabe um treino ideal. E que se tenha arrependido. Sim, vulgo. É verdade. Não é? É assim evitável. E eu própria nunca me arrependido de treinar. Claro. Sempre chego ao fim, sempre com a mesma sensação. Sempre para melhor. Mesmo naqueles dias mais gostosos, que é... Ai, ainda bem que vim. Ou já está. E então logo de manhã, não sei, eu tenho o meu pico de energia de manhã, não sei se contigo... Eu também, sim. Fica logo feito, ficamos logo no mundo certo para o dia. E eu sou mesmo aquela pessoa, eu sou uma Catarina, se treino e sou uma Catarina, se não treino. Hoje sou como Catarina que... Treino. É mesmo espetacular. Tinha que ser. Porque parece que falhamos, não é? Quando começamos o dia e não conseguimos fazer o check com aquilo a que nos comprometemos, já está ali uma... Começamos a falhar connosco, é muito fácil falharmos com os outros. E acho que somos mesmo... Acabamos por também a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de nos superarmos, é treinada todos os dias e todos os dias. Emocionalmente ficamos muito mais fortes, muito mais estruturadas e é tão fácil depois lidar com tudo o resto. Sim. Acho que sim. Acho que é transversal. Corpo, mente. Sem dúvida. Catarina, vamos à próxima questão? Vamos. Carrega no botão, por favor. Para a maior parte das pessoas que trabalham no digital, o grande stress é conciliar o trabalho com a vida familiar, no sentido da presença. Mas vocês são diferentes. De que forma é que conseguem garantir a sustentabilidade familiar com todo o stress e estímulo presente? Queres começar? Óbvio. Sim. Bem, não sei se é toda a gente que tem essa dificuldade e não sei se sou assim tão diferente ou sei assim tão bem lidar com isso. Acho que esta possibilidade também de podermos trabalhar a qualquer momento é uma vantagem enorme, mas ao mesmo tempo também nos obriga a que há alguma disciplina. Por ser em qualquer sítio, em qualquer momento, às vezes é um bocadinho difícil de pensar, ok, não, neste momento agora é para mim e eu tenho alguma dificuldade em parar e perceber. E é um trabalho que até tenho feito nos últimos meses de colocar alguns horários, ok, a partir deste momento vou preparar o meu jantar, porque eu sou muito entusiasmada pelo que faço. Então muitas vezes era assim difícil de repente perceber que tinha acordado e tinha-me ido deitar e todo dia tinha sido posto nisto. E acho que é fundamental, tanto nas coisas que acabámos de falar, que a questão também familiar seja priorizada. Por isso, acho que é ganhar essa consciência e perceber que pode parecer que estamos a perder tempo, mas não, acho que estamos sempre a ganhar tempo para outras partes também são super importantes e que nos vão alimentar para depois virmos com mais energia a fazer as coisas que queremos fazer, que nos propomos e que de alguma forma podem ter um impacto positivo para o outro. Acho que também se fazemos essas partilhas temos que também aplicar em nós e por isso se falo de bem-estar. Acho que é importante também eu ter esse cuidado comigo. Eu confesso que eu era a mestre na arte de procrastinar. Esta liberdade que trabalhar no digital nos traz de sermos donas do nosso próprio tempo e criarmos as nossas rotinas fazia com que eu deixasse tudo Ah, amanhã eu faço. Não, depois chegava amanhã. Não, afinal faço depois da amanhã porque eu agora tenho de fazer outras coisas. E tudo o que eram compromissos profissionais eu protelava, protelava. Era sempre, fazia sempre a última da hora depois fazia sempre sob pressão. A verdade é que encontrei ali uma zona até confortável e sentia que a pressão me ajudava a criar com mais eficiência e fui-me deixando estar nesse território e continuava. E depois tinha ao meu lado um super marido que me dizia assim mas como é que tu como é que tu com tanto tempo deixaste tudo para a última? Tu não podes trabalhar assim? E sempre. E eu, pois é, não posso mas a verdade é que eu não mudava. A partir do momento em que fui mãe as coisas me daram mesmo de figura e tive de me de me redescobrir e estou uma nova Catarina. Nunca pensei que eu hoje fosse passei da mestre do procrastinar para a mestre do planear. Da organização. Planei tudo. Porque eu não era nada, nada organizada. Era mesmo super desorganizada em tudo. não tinha agenda ficava de cabeça. Então a quantidade de coisas que me falhavam eram tantas e tantas e era muito mau até para mim porque ocupava tanto espaço na minha cabeça que era perfeitamente dispensável para ocupar com aquilo que era verdadeiramente importante. E falhava profissionalmente em algumas questões. Imagina eu cheguei a ir para um sítio para uma reunião depois ligava ao cliente ah, eu já cá estou. Mas a reunião não era hoje? Era só amanhã? Ah, fiquei com a ideia que era hoje porque eu não escrevia eu achava que era mentalmente capaz de fazer anotações de tudo. E portanto isso para dizer que entretanto tornei-me mãe e com uma criança é mesmo difícil e portanto hoje adoro planear gosto mesmo desse momento de me sentar à mesa a planear a minha semana a planear os meus dias a definir os horários em que faço tudo porque percebi que só assim é que eu conseguia entregar e para além de entregar aos outros entregar a mim mesma. Claro deve ter sido também uma razão ainda mais forte não é? Para dares essa prioridade Sim ao conseguires organizar melhor para depois teres o teu tempo com a tua família Sim, exatamente E acho que deve haver mesmo essa vontade não é? Sim E quando digo Não, calma eu preciso mesmo tempo para isto e para aproveitar um momento tão bonito e tão efêmero se calhar não é? Sim, sim Como são os bebés que estão sempre em grande mudança Sim, e que são super exigentes que nos exigem muito principalmente nestes primeiros meses de vida e portanto esta era a minha solução e ainda bem que aconteceu desta forma porque a minha vida melhorou a minha qualidade de vida melhorou substancialmente e eu consigo entregar a mim mesma quando eu falo no sentido de entregar a mim mesma é mais eu consigo ter tempo para fazer exercício físico eu consigo ter tempo para estar com a esperança eu consigo ter tempo para produzir os conteúdos consigo ter tempo para estar com o meu marido a tomar o pequeno almoço só que é tudo muito bem gerido quase ao minuto ela também já está numa altura agora que tem uma rotina muito bem implementada das cestas e eu consigo perceber que ela vai dormir a cesta naquele momento então naquele momento é óbvio fazer tudo aquilo que eu consigo que não posso fazer com ela mas a maior parte das coisas que eu consigo fazer com ela no marsupio eu também é a minha grande rede de apoio até porque eu estou a viver estes meses sem rede de apoio estou sozinha e e tenho corrido bem porque porque me planeio e se há sugestão que eu possa partilhar planeamento é a chave de tudo planeamento e rigor e disciplina porque pode haver planeamento mas depois se não houver disciplina para cumprir o plano aí vai tudo para lá sim criar hábitos e rotinas é assim das coisas mais que eu gosto mais de falar e que tento mais implementar porque também tenho assim uma personalidade também um bocadinho distraída e caótica e sinto mesmo que me ajuda mesmo a enraizar e a aproveitar tudo ao máximo mas eu quando falo planeamento eu tenho de ser um planeamento minucioso eu planeio quase tenho de escrever e ir pôr o saco do lixo ao lixo porque é daquelas coisas que tens de fazer mas que eu sou tão aérea como estavas a dizer identifiquei-me contigo que me esqueço eu esqueço muitas coisas que são básicas e que são do dia-a-dia quase pôr a máquina a lavar e pôr a máquina a secar eu tenho de escrever estas coisas porque se eu não escrevo a máquina de lavar acaba e fica lá a roupa dois dias sou este tipo de pessoa depois tem que ir para lavar outra vez sim mas acho esta pergunta também interessante eu não sei se este tema que vou falar se tu vais concordar ou não eu sinto que de trabalhar no digital ainda é um trabalho subvalorizado e que nos consome muito, muito tempo porque não é só o conteúdo que tu entregas ao cliente mas também é o conteúdo que tu gostas de entregar a quem gosta de ti e a quem gosta de te acompanhar e portanto é um trabalho que começa desde o momento em que tu acordas já estás ali a trabalhar porque já estás ali a produzir conteúdo mesmo que sejam conteúdos mais básicos sim, partilhas que pareçam simples às vezes mas eu por exemplo eu gosto muito de partilhar o meu pequeno almoço mas gosto de partilhá-lo com cuidado eu gosto de se eu quero que alguém faça umas boas papas de quinoa ou umas boas papas eu vou ter que estar ali com cuidado a escrever as quantidades para que a pessoa possa recriar em casa e isso também já é de trabalho não é o trabalho que eu entrego ao cliente mas é um trabalho que eu carinhosamente gosto de oferecer a quem me segue e às vezes sinto que é desvalorizado de eu não estou a dizer desvalorizado até pela minha própria família que eu digo às vezes eu acordo desde o momento em que me levanto até o momento em que me deito está bem isso estás tu a dizer da boca para fora eu a sério eu estou a trabalhar eu estou a mexer no telemóvel eu estou a trabalhar e a pessoa estás aí a trabalhar sim, ainda um tema aconteceu isso está mexendo no telemóvel eu estou a trabalhar é mesmo sim mas mas sim requer essa organização e e tempo sim tempo é tudo e se tu estás a oferecer tempo à tua comunidade estás a oferecer o teu conteúdo que tu gostas e tu partilhas receitas incríveis e cada vez estás lá a escrever 300 gramas de tofu tu estás a oferecer o teu tempo e portanto e isso é trabalho e deve ser visto também como trabalho por isso eu fico super grata quando alguém recria as minhas receitas é das coisas mais gratificantes também eu porque a vez assim que bom que eu escrevi sim, sim que foi útil que foi útil para alguém também assim das melhores sensações e também ter essa troca não é? que não seja só do nosso lado mas receber do outro lado é assim o que faz também dar sentido sim esta partilha é verdade Catarina e Maria estamos muito gratos vocês são realmente uma inspiração não só para mim mas para todos aqui na selva tenho uma grande paixão pela cozinha pratico o exercício físico e partilho o carinho que têm pela família acho que estamos prontos para passarmos à próxima rúbrica ficas ou foge nesta rúbrica vamos explorar vários temas polémicos sobre a sustentabilidade queremos desafiar-vos a ficar se concordarem com o tema ou a fugir se não se identificarem vamos a isso Catarina e Maria desta vez podem clicar as duas no botão viver na cidade Eu fujo porque o trânsito mexe comigo perder tempo uma hora a percorrer um quilómetro como acontece hoje em dia na Avenida da Liberdade por exemplo não faz sentido para a minha vida gosto muito da vida e acho que ela passa muito devagar assim no trânsito é só um dos exemplos Eu vou fazer assim meio abatote eu acho que fica meio caminho porque ainda não apesar de gostar muito de ter alguma tranquilidade sinto que ainda não estou assim numa fase também de totalmente me desligar e ainda tenho algum prazer assim com a agitação e também da sei lá da oferta cultural que se consegue ter numa cidade por isso acho que assim aqui um equilíbrio entre as duas coisas para mim está a funcionar Maria clica no botão viajar de avião eu fico nesta totalmente porque porque viajar para mim é mesmo enriquecedor faz-me estar mais atenta a outras realidades outras culturas apesar de ter esta questão da sustentabilidade acho que nós também a forma como viajamos também também pode fazer a diferença não é por isso acho que traz mais vantagens do que desvantagens a questão de viajar acho que nos deixa mais alertas para para várias coisas e que nos enriquece bastante sim por isso acho essencial eu também fico apesar de ter perfeitamente a consciência que o impacto ambiental é muito negativo não vejo a minha vida sem viagens porque é sim das experiências mais enriquecedoras que posso viver eu e a minha família portanto eu fico eu fico até porque já referimos na questão anterior porque se pudermos consumir localmente sazonalmente é muito é muito fácil termos acesso a produtos biológicos eu por exemplo tenho o privilégio de ter acesso a produtores que vivem relativamente perto de minha casa de alguns produtos e portanto de cada vez que vou à vila consigo comprar tudo o que é sazonal e que é produzido ali localmente portanto é biológico e é sustentável portanto um grande fico comigo também sim foi algo também já assim que a minha mãe me trouxe e que faz todo sentido e mesmo para a terra para os nossos solos a longo prazo é muito mais sustentável do que a utilização de químicos na agricultura por isso sim tenho um último desafio para vocês gostaria que a Catarina fizesse uma pergunta à Maria e a Maria uma pergunta à Catarina ok então eu vou perguntar à Maria se ela não tem saudades de comer uns ovinhos mexidos não tenho não porque era eu faço esta pergunta só para contextualizar porque quando eu já já me propus algumas vezes a passar por um registro vegan e pensei não consigo os ovos é daquelas coisas para mim que é muito difícil ver-me a deixar os ovos eu faço tofu mexido e posso deixar assim a dica não sei se já alguma vez experimentaste mas imagino que sim já há muito tempo o sal negro não não experimentai que tem enxofre então logo o cheiro do sal cheira mesmo a ovo eu agora como nem sinto falta até me faz alguma confusão pois mas confere um sabor e um cheiro mesmo a ovo é assim uma coisa inacreditável não só a ovos mexidos mas a outros cozinhados que que queiramos que soem assim um bocadinho a ovo por isso se quiserem experimentar não dá para fazer ovos estrelados pois estrelados eu já vi reproduções mas nunca provei mas eu já vi restaurantes mesmo online coisas de vídeos de pessoal a fazer a parecer igual mas nunca assim acho que dá algum trabalho então nunca experimentei mas sim por acaso não há assim nada que sinta mesmo falta sim eu acho que sentiria dos ovos eu acho que me desliguei e deixei de olhar também como alimento e outra dificuldade que tenho e também gostava de fazer essa pergunta é em relação aos bolos porque eu realmente só faço bolos com ovos e às vezes gostava de me propor a fazer um bolo sem ovos o que é que achas que devo por exemplo usar para melhor substituir os ovos normalmente nos bolos tem várias coisas que podemos mudar e às vezes até podemos mesmo só tirar e continuar a usar só a farinha mesmo que não seja trigo por exemplo eu faço muito com farinha de aveia o açúcar mesmo seja açúcar de coco ou açúcar mascavado o óleo apesar disso não ser a questão do veganismo mas para ser mais saudável muitas vezes troco por manteigas de frutos secos manteiga de amêndoa e mas assim e muitas vezes ou seja não há nenhum substituto propriamente e só com esses ingredientes conseguimos fazer um bolo super fofinho e úmido mas alguns dos substitutos são o ovo de linhaça ou de sementes de chia que é colocar uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça para três colheres de água esperar um bocadinho e vai gelificar e vai criar ali aquela consistência do ovo puré de maçã ou a batata a batata não a banana mas há muitas pessoas que dizem ah não quero que saiba a banana mas eu acho que para ti não é uma questão mas triturar assim uma banana ou usar puré de maçã confere a umidade que o ovo também daria e muitas vezes aumentar um bocadinho a gordura ou seja no meu caso muitas vezes não é óleo ou azeite mas também pode ser também depende das receitas para mim não há nada que não possa usar mas também aqui as manteigas de frutos secos e às vezes mesmo algum vegetal por exemplo sei lá cogete ralada ou ou mesmo cenoura ralada ou assim dá essa dá essa umidade obrigada ah Catarina se calhar gostava de perguntar qual é assim a coisa que mais retiras de toda esta mudança de alimentação e de estilo de vida não só relativa à alimentação mas o que é que mais sentes que fez mais diferença e que e que e que sentes de fogo ainda bem que fizeste a mudança de estilo de vida sem dúvida na minha saúde eu era uma miúda que estava sempre com amigdaletes todos os invernos constipada gripes lenços de papel e e já não passo por isso há muito tempo infelizmente ainda tenho muito essa ideia porque foram anos e anos e anos sei lá até aos 20 e tal quase até aos 30 todos os invernos eu ficava doente e todos os invernos eu ficava com amigdaletes ficava sempre a maxilase maxilase era é um não sei se é antibiótico sei que era aquilo que eu tomava era um fármaco que eu tomava e que fazia parte de todos os meus invernos de outono e inverno e eu não tenho dúvida que este meu registro esta alimentação que não é como a tua não é 100% vegetal mas que é muito rica em muitos bons nutrientes mudou mudou a qualidade da minha saúde e hoje sinto-me se eu fico com frio se eu apanho e eu faço muitas vezes produções e sessões fotográficas que eu penso assim eu estou super descontraída não estou com medo nenhum de amanhã acordar doente porque sei que não fico doente porque tenho um sistema imunitório muito bem reforçado e só com aquilo que como e é tão bom pensar que estou a dar o combustível certo ao meu corpo e que ele consegue defender-se de todas de tudo aquilo que eu crio que não são as condições às vezes mais favoráveis às vezes eu sou aquela pessoa que tomo banho e vou para a rua com o cabelo molhado e deixo todas as minhas amigas escandalizadas mas tu tens o cabelo todo molhado e saís assim à rua e vens a sentir connosco e eu não tenho problemas mas eu sei que há uns anos atrás valia-me logo uma gripe e portanto vivo muito mais descontraída tenho muito mais qualidade de vida não sei o que é tomar um medicamento há muito tempo e isso para mim é o verdadeiro luxo sim uma coisa que tu achavas que seria normal e que não conseguias mudar não é? a mesma questão do acne a perceber que não tinha aqui uma fonte sim imagina o que é ver gradualmente a minha pele a ficar limpa foi das coisas mais extraordinárias que vi porque eu sofria mesmo imenso eu lembro-me deitar a minha cara na almofada para dormir e as minhas borbulhas eram tão inflamadas que me doía a pele e de repente eu lembro-me de acordar dia após dia porque durante a noite há sempre uma cicatrização muito mais acelerada e ir a correr para a frente o espelho e ver as borbulhas e de repente aos poucos ir desaparecendo eu andava com uma bandeira no ar toda a gente que vinha falar comigo e tinha um problema e eu tinha a solução que era a alimentação saudável pronto a minha boa vontade era ajudar obviamente que não é não é solução para tudo mas acredito que é solução para muitos problemas é mais uma coisa acredito depois desta conversa só tenho uma coisa a dizer muito obrigado tanto eu como todos os que nos estão a acompanhar aprendemos imenso convosco agora tenho uma oferta para vocês Catarina do teu lado direito e Maria do teu lado esquerdo encontram um alfazema oferecido pela planta livre muito ai adoro lavanda que lindo muito obrigada obrigada e é para plantar com o próprio vaso é espetacular muito obrigada obrigada Leão obrigada Maria obrigada convido-vos a sortear os convidados do próximo episódio Catarina podes clicar uma última vez no botão já vi quem é conhecem? Maria podes clicar no botão já viste quem é? conheces? eu também quem é que não conhece? Catarina e Maria muito obrigado por terem vindo e até uma próxima encontrando-nos aqui na selva obrigada com a nossa plantinha obrigada este podcast conta com o apoio da planta livre especialista na produção de plantas ornamentais podem acompanhar o seu trabalho nas redes sociais e em plantalivre.pt para mais episódios chegue-nos nas várias plataformas digitais como o Spotify Apple Music e também estamos presentes em formato de vídeo no Youtube e aí pode ir em P.J. e aí então e aí o